E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E a pergunta é, radiologia veterinária, vale a pena? Quais são as suas vantagens? Será que a gente consegue trabalhar nessa área? Bom, se você quiser estas respostas, fica comigo até o final do vídeo que você vai saber. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixando o like aí para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. E se você quer nos seguir lá nas nossas redes sociais, segue lá no Instagram, no arroba radiologando, bem como no arroba e hoje o prof. Porque além de lives, postagens e muitas dicas nas histórias, você pode radiologar de pertinho comigo. E claro, tirar ainda mais todas as suas dúvidas. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Quando falamos sobre radiologia, a primeira técnica que vem à nossa mente é raio-x. Pouquíssimas pessoas vão lembrar das outras técnicas, como tomografia, ressonância, momografia, densitometria, odontologia, ou até mesmo as especialidades. Até mesmo aí em relação à quantidade do qual elas existem. Basicamente, algumas áreas, elas vêm crescendo nos últimos tempos. E uma delas é a radiologia veterinária. A radiologia veterinária que, por sua vez, conta não só com raio-x, mas também com outras técnicas, como também a tomografia computadorizada. E que, por sua vez, vem tendo aí um crescimento muito maior quando comparado nos últimos tempos. Até mesmo em relação aos documentos e leis que, por sua vez, a radiologia veterinária vem sendo citada ultimamente. E basicamente, esta é mais uma área onde o profissional das técnicas radiológicas, ele pode atuar. Afinal de contas, a área da radiologia veterinária também conta aí com aplicações em relação aos equipamentos, bem como aí os conhecimentos básicos relacionados à radiologia. Claro que, basicamente, a radiologia veterinária é uma área totalmente distinta quando comparado com a medicina humana. Na radiologia veterinária, além do raio-x, como eu falei anteriormente, tem também a técnica de tomografia computadorizada. E aí, resultado? Para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa entender melhor como funcionam as técnicas radiográficas ou até mesmo as técnicas radiológicas, é necessário saber um pouco mais sobre esta área. Inicialmente, você pode estar me perguntando, professor, existe basicamente a possibilidade da gente aí aprender radiologia veterinária durante o curso? Olha, atualmente, a grade curricular voltada para o curso técnico em radiologia basicamente não conta com esta disciplina. Comparado aí com o curso de tecnólogo em radiologia, que, por sua vez, em algumas grades curriculares das faculdades de nível superior, conta, sim, com a disciplina de radiologia veterinária. Para que a gente possa conhecer, não só sobre as técnicas radiográficas ou as técnicas radiológicas, bem como a anatomia veterinária e a anatomia radiológica veterinária desses animais. As suas classificações, os cuidados e os métodos de realização. Mas aí você faz a seguinte pergunta, professor, vale a pena investir para trabalhar com radiologia veterinária? E a resposta é, sim. Inicialmente, qualquer área relacionada à radiologia vale a pena o investimento. Seja a de radiologia veterinária, seja a radiologia odontológica, seja a da radiologia industrial, entre várias outras. O mais importante é você se capacitar. E o mais importante é ir atrás, buscar vaga, onde, basicamente, nós podemos atuar e expandir, ainda mais, o nosso mercado de trabalho. Atualmente, o mercado de trabalho, ele requer profissionais qualificados. Não só a título, mas também que tenham experiência, que saibam trabalhar, que saibam realizar, todos os metros de imagem. Tá, professor? Mas quais são as vantagens, quais são as características da radiologia veterinária? Bom, inicialmente, como eu falei anteriormente, técnico e tecnólogo de radiologia podem atuar nesta área. E muitas clínicas, por sua vez, basicamente, acabam contratando, tá? Acabam absorvendo esse profissional para o mercado de trabalho, seja inicialmente por estágio, ou até mesmo já como um profissional. Afinal de contas, existem profissionais habilitados e capacitados trabalhando atualmente no Brasil, não só na técnica de raio-x, mas também na tomografia computadorizada voltada para a radiologia veterinária. E, basicamente, como eu falei, é uma área que tem tido um crescimento constante nos últimos tempos. Além do mais, a radiologia veterinária possui aí, basicamente, umas características completamente diferentes daquilo que a gente está habituado no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai comparar a radiologia veterinária com a radiologia voltada para a medicina humana, basicamente, existe ali a questão do posicionamento, que, na medicina humana, você pode ali posicionar o paciente e pedir para que ele possa ficar quieto ou até mesmo realizar algumas manobras de movimento ou de respiração, coisa que ocorre totalmente diferente em relação à radiologia veterinária. Na radiologia veterinária, existe ali todo um cuidado, não só de acordo com o cuidado que a gente tem que ter com o animal, não só para nos proteger diante da radiação ionizante, mas também de outras ações que podem existir ali inerentes em relação à profissão. E, basicamente, é necessário também a utilização de outros EPIs, que, comumente, a gente não está acostumado ou não está habituado em relação à técnica radiológica voltada para a medicina humana, como, por exemplo, o uso de óculos pulglífero ou até mesmo o uso de luvas pulglíferas em relação às técnicas radiográficas. E, por sua vez, como serão ali regiões que vão ficar mais próximas em relação à exposição na radiação, é necessário protegermos também em relação a esta área, tá bem? E aí você pode estar me perguntando, professor, eu não tenho estágio, eu não tenho nenhum conhecimento com rádios veterinária, mas gostaria, me desejou aqui, despertou aqui o desejo de poder querer trabalhar nesta área. O que eu devo fazer? E aí eu vou te dar uma dica e você já anota aí para você já fazer, tá bem? Basicamente, seja você técnico, tecnólogo ou até mesmo estudante, você pode preparar, estruturar um currículo profissional voltado com o interesse e o objetivo de atuar na radiologia veterinária. Claro, que para isso você precisa montar um currículo bem estruturado de acordo ali com os seus objetivos no qual você quer desempenhar. E aí, eu sugiro você a ir nestas clínicas, a ir nesses locais onde oferece o serviço de rádios veterinária e você pode estar deixando o seu currículo, você pode estar entrando em contato para poder querer ou tentar entrar na rádios veterinária. Como eu falei, como é uma área que é pouco explorada, existem poucos profissionais que atuam, existem poucos profissionais que dominam com precisão todas essas técnicas. Então, quanto mais nós basicamente buscarmos entrar nessa área, tenho certeza que com o passar do tempo, e é só uma questão de tempo, que os profissionais das técnicas radiológicas possam avançar cada vez mais em relação a esta área. Até porque a área da rádio veterinária ela trabalha e atua ali basicamente com os equipamentos que emitem radiacionizante, no qual é das nossas competências também, segundo a lei sete mil treze noventa e quatro de mil novecentos e cinco, também atua ali de acordo com o radiodiagnóstico, independentemente se ele é voltado para a medicina humana ou a medicina veterinária, tá bem? Tá, professor, e basicamente eu não tenho nenhum conhecimento voltado para a rádio veterinária, eu não sei anatomia veterinária, eu não sei para onde é que vai. Bom, quanto a isso, você pode começar a se preparar, e se vocês quiserem mais conteúdos voltados para a rádio veterinária ou até mesmo uma outra área, deixa aqui nos comentários que eu, equipe do Rádio Grande vai pegar para poder produzir estes vídeos com dicas orientações para que vocês possam aí cada vez mais estar buscando conhecimento voltado para essas áreas, tá bem? Basicamente estar capacitado, buscar se especializar, isso vai aumentar as suas chances de entrada em relação ao mercado de trabalho. E tudo isso pode demandar um determinado tempo. E o mais importante é você aproveitar esse tempo para você poder se capacitar para que você possa se aprofundar ainda mais nos conteúdos. E uma coisa eu digo, é muito importante que você tenha sempre um segmento, tenha sempre um caminho direcionado em relação aos seus objetivos. Se você quer trabalhar com tomografia contadorizada, é importante com que você canalize os seus estudos voltado para esta área. Se você quer trabalhar com ressonância magnética, é importante com que você canalize os seus estudos todo o seu tempo ali voltado para esta técnica. O mesmo ocorre não só com tomografia ou ressonância, mas também com densometria, mamografia, radiologia odontológica ou até mesmo a radiologia veterinária. E por falar em relação à radiologia veterinária, os profissionais das técnicas radiológicas que por sua vez trabalharem nesta área basicamente vai gozar dos mesmos direitos e deveres quando comparado com as outras técnicas convencionais. Afinal de contas, a área da radiologia veterinária também vai exigir ali com que o profissional trabalhe as 24 horas semanais. Bem como ali em relação ao salário que muita gente tem essa dúvida. Professor, será que tem ali alguma área que ganha mais do que outra? E a resposta é não. Basicamente o salário ele é estabelecido ali segundo a lei que é aproximadamente dois salários mínimos mais 40% de salubridade. Agora é claro, esse valor ele pode ficar a critério de cada região, de cada estado. Afinal de contas, quando são realizadas as convenções anuais, as convenções trabalhistas, há ali a questão do reajuste também e basicamente voltado para a radiologia veterinária, existe ali lugar que pode oferecer um pouco mais de salário, alguns lugares que pode oferecer um pouco menos, aí fica a critério realmente em relação ali de estado para estado, de região para região. O fato é que basicamente o piso ali ele é meio que mantido, tá certo? Então, você não tem com o que se preocupar e basicamente buscar de fato, independentemente, tá certo? Ir ali atrás do conhecimento da aplicação e o mais importante, da experiência, que também vale e conta bastante, não só na entrevista, mas também na apresentação curricular, tá bem? E aí, o que você achou deste vídeo? Você conhecia a radiologia veterinária? Bom, se não, eu espero ter tirado as suas dúvidas quanto a essa área, mas se ainda surgiu alguma dúvida ou até mesmo alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando vai te responder, pois nosso objetivo é fazer com que você possa conhecer a radiologia como um todo. Não esqueça de curtir o vídeo e também nos seguir lá nas nossas redes sociais. arroba radiologando e arroba igorjuprof. Vai lá, que eu estou te esperando. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu! E aí, E aí,